Socorro Frati. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, Diego Souza, Vânia na recepção, queridos ouvintes da rede de rádio Xalon seiscentos e noventa M FM noventa e um ponto sete. É bom estar com você, ter a sua audiência, estarmos juntos, queridos internautas, você que nos acompanha também pelo YouTube, canal Rádio Xalão Oficial. Com muito carinho, recebo, acolhe, peço, dê seu like, seja um divulgador da misericórdia divina, seu joinha é muito importante, compartilha. Olha, estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com o nosso querido amigo Tiago Fontenelle, falando sobre Santa Faustina, preparando o nosso coração para recitarmos bem o texto da misericórdia, alcançarmos todas as graças, as súplicas que recebemos de tantos corações aflitos que são misericordiosos porque perdem por outros. E isso é um caminho de salvação. Vamos, queridos, aqui estamos concluindo essa etapa da biografia de Santa Faustina, dos estudos e análises dos sensores em relação aos seus escritos, ou seja, ao diário. Então, após a conclusão positiva dos sensores da congregação para a causa dos santos, o seu prefeito cardeal Pietro Palazzini assinou o decreto permitindo que continuassem com o processo de beatificação. O decreto foi assinado no dia 19 de julho de 1981. Em seguida, deram início aos trabalhos com o passo seguinte, o chamado Sumarium, ou Sumário do Processo Informativo, que ficou pronto em 1984. Nesse processo constava o exame do heroísmo das virtudes de irmã Faustina. Como já falamos, é a comprovação da sua vida virtuosa através dos depoimentos de várias pessoas de seu convívio escolhidas aleatoriamente. Como eles fazem essa etapa? São entrevistadas em sigilo e não sabem entre si, essas pessoas, quem são as escolhidas. No processo, esse critério é minucioso e aí se identifica a causa da solicitação da pessoa, esse nível de vida vivida na identidade de Cristo. Ou teve o heroísmo das virtudes cristã, ou seja, se a igreja elevará essa pessoa aos altares ou não. Precisamos entender bem isso, porque uma pessoa elevada aos altares e confirmada pela congregação das causas dos santos que é santa. Mas como isso ocorre? Preste atenção a esse ponto. Não é porque foi mística ou por transmitir ao mundo a mensagem da divina misericórdia, como foi o caso da irmã Faustina, mas porque viveu com as virtudes cristãs de forma perfeita. Porém, nessa nova etapa, aconteceram alguns fatos que fizeram com que o processo andasse mais devagar e se movesse lentamente. Em 1984, aconteceu a mudança do relator do processo. Vejam só. Era da responsabilidade do relator a tarefa de elaborar uma dissertação sobre o heroísmo das virtudes de irmã Faustina. O Frei Ambrósio, atual relator a quem cabia essa função, foi substituído pelo Frei Miguel. Como podemos imaginar, Frei Miguel precisaria de um tempo para entender todo o processo. Ao mesmo tempo, enquanto isso, precisamos lembrar que pesava sobre a divulgação da devoção à misericórdia divina, aquela notificação que a Santa Sé, através da Congregação da Doutrina da Fé, tinha emitido em 1959. Essa notificação sobre a devoção à misericórdia divina continuava pesando como um fato em paralelo a ser solucionado. Essa questão era ainda um problema a ser solucionado para a Igreja da Polônia, especialmente para a continuidade do processo de irmã Faustina. O cardeal Votila, muitas vezes, durante suas visitas à Cúria Romana, buscava informações a esse respeito, se haveria a possibilidade da sua revogação. Foi quando, em novembro de 1977, perguntou oficialmente à Congregação da Doutrina da Fé, se era possível uma revisão da notificação de 1959. Vejam a sabedoria de Deus e como isso ocorreu. Isso aconteceu já depois de ter sido aprovado, ter sido dada como positiva a apresentação da opinião do censor do processo de beatificação de irmã Faustina e quando o padre Inácio Rosic estava concluindo o seu trabalho. Com esses novos dados, nessa situação, a Congregação da Doutrina da Fé examinou mais uma vez a questão do desenvolvimento da devoção e, no dia 15 de abril de 1978, expediu um decreto que foi publicado no dia 30 de junho, que revogava a sua decisão de 19 anos atrás. Deus é perfeito. Portanto, a proibição da divulgação, a devoção à misericórdia divina e das formas transmitidas pela irmã Faustina foi, por isso, anulada. A Congregação da Doutrina da Fé fundamentou a sua decisão com o argumento do recebimento de documentos originais desconhecidos em 1959, com as condições modificadas e com a opinião dos bispos poloneses. Isso, queridos, não foi um trabalho simples, mas houve uma grande dedicação do nosso querido cardeal Carol Votila. Podemos encontrar várias fotos dele reunido com outras autoridades eclesiais nesse período, em reuniões de análises e estudo dessa causa. Hoje vamos ficar por aqui, depois veremos a repercussão dessa decisão entre os devotos no mundo inteiro. Quero refletir hoje com você a frase das virtudes cristãs e buscar cada um de nós entender como estamos vivendo. Claro que para viver em grau heróico como santos precisamos ter conhecimento, estudo, caminhar em busca da santidade e é para isso que estamos caminhando, nos propondo. Mas será que estamos lutando com as armas certas? Primeiro vamos saber o que o catecismo nos ensina sobre o que é virtudes. Vamos ver primeiro a virtude segundo o catecismo da igreja. É uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Conhecemos as virtudes teologais, se referem diretamente a Deus. Elas dispõem aos cristãos a viver uma relação com a santíssima trindade. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para fazê-los capazes de agir como filhos de Deus. Deixa eu citar aqui o catecismo. 1812, 1813. As virtudes teologais são três, como sabemos. Fé, esperança, caridade. Isso está em 1 Coríntio 13, 13. Nesse aspecto, queridos, nós somos inocentes. É Deus que age e infunde em nós as virtudes teologais desde o nosso batismo para que, digamos, alimentem as virtudes humanas para que nessa prática possamos participar da natureza divina. Vamos seguir aqui o catecismo. As virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais do entendimento e da vontade que regulam nossos atos, ordenam nossas paixões e guiam nossa conduta segundo a razão e a fé. Proporcionam facilidade, domínio e satisfação para levar uma vida moralmente boa. Catecismo 1804. Bem queridos, entre as virtudes humanas há quatro chamadas cardeais. São as que direcionam a vida, porque todas as demais se agrupam em torno dessas. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Somos chamados a uma vida virtuosa e não a vida medíocre, influenciada pelas paixões em si só. Não são nem boas, nem más. Mas sabemos que sofremos sua influência para praticar todo o bem ou o mal. Bem queridos, a nossa luta deve ser para evitar essa influência, a influência das paixões que nos afastam de Deus, afastam-nos da oração, afastam-nos da vida de santidade. Peçamos essa graça ao Espírito Santo de lutarmos para termos virtudes cristãs. Sempre contando com a intercessão daquela que mais quer que isso aconteça, que saiamos do pecado. Contemos com a intercessão de Nossa Senhora de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.